E se você deixar o like e se inscrever nesse canal, antes dos 25 segundos, você pode ganhar o próximo passe de Batalha do Fortnite de graça! Sejam muito bem-vindos a mais um Quiz aqui no canal, e como sempre eu trouxe meu amigão Ambu, falou Ambu! E aí, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Tô aqui de volta pra ganhar do Sherpa, obviamente, né Sherpa? É lógico, tá de volta, mas você tá tudo bem por agora, porque daqui a pouco, quando você ser derrotado, eu duvido que a coisa vai tá boa pra você, cara! Beleza, vamos ver então quem vai ganhar, eu tô acreditando em mim mesmo, ó, eu e meu gatinho tamo aqui, ó... É só ser o seguinte, quero todo mundo comentando aqui agora nos comentários quem você acha que vai ganhar, vai ser o Ambu ou vai ser o Sherbinho aqui, ó, comenta demais! E o Quiz de hoje é o seguinte, a gente tem que adivinhar as danças aqui, as músicas, só que é na vida real, cara, é uma coisa absurda e tá muito difícil, cara! E eu tenho certeza que esse pode ser até pior do que o outro, porque o outro Quiz do passado, que vai tá no card aqui em cima, foi o que a gente jogou mais mal até hoje, mas Ambu, não interessa! Hoje é um novo dia, e como eu prometi, você vai poder conhecer hoje! Ah, hoje eu posso começar? Hoje eu vou começar, então tá preparado? Meu Deus! É, é homem não, ó, vai chover, vai chover! E olha só que coisa mais legal essa nova skin que lançou aqui, Arrasa do Coração! É uma skin novinha lançamento aqui no Fortnite! E o mais legal de tudo é que eu vou tá dando ela de graça aqui pros apoiadores do código SherbGamerYTB! E vai ser o quinto presente de hoje aqui pros apoiadores! E a skin de hoje vai tendo aqui pra Kida Tyler, que é apoiadora do código SherbGamerYTB! E tendo de presente aqui o Espada de Coração que você gosta, porque eu achei muito legal mesmo essa nova skin! E sucesso! Todos os presentes foram entregues! E vocês querem concorrer de graça nas melhores skins do Fortnite? Se a sua resposta foi simples pra você concorrer é muito fácil! Basta clicar na loja de dias do Fortnite e depois vem apanhar o criador! Você coloca o código SherbGamerYTB, clica no botão de aceitar e pronto! Feito isso, basta você comprar qualquer coisa na loja do Fortnite! O que importa é que tá apanhando o código SherbGamerYTB! E lembre-se, de 14 em 14 dias o código some! Então lembra sempre que tá colocando de novo e clicando sempre no botão de aceitar também! Mas enfim, assim que você comprar qualquer coisa, tira uma foto, passa lá no seu Instagram e me marca no meu! E tem que me seguir lá também, o meu perfil é arroba SherbGamer! E depois disso, me manda seu like na DM, comenta seu like várias vezes na última foto que eu postei no meu Instagram também e nos comentários desse vídeo e pronto! Você já vai estar participando! O mais legal de quando você apoia o meu código é que você ajuda pessoas que nunca tiveram skins a ganhar a sua primeira skin! Sem falar que você também concorre a ganhar skins de graça, então você dá skins e recebe skins! Cara, eu tô esperando o quê? Apoia agora mesmo o SherbGamerYTB, o código que realmente dá skin pra você! Qual que é? Não esquece pra sua pontuação aqui embaixo hein galera, vai fazendo junto com a gente! Vai Ambuzinho, qual? Eu acho que é o 3! Vamos ver! Ih, zero probou! E você, qual que você comentou? Vai, comenta tudo, do começo até o final rapaziada! Ó, peraí! Eu acho que é a 4, eu acho que é a 4! Ó, dá pra ver aqui ó! Ó, vamos ver! Também acho! Será Ambuzinho, será? Ah, um pop Sherb! É mais agressivo, tá ligado? É tipo, sei lá, tudo tem um dançar assim, sabe? Nossa, essa tá muito fácil, dá pra perceber demais! Sente a vibe, ó! Qual que combina mais? Dá pra perceber! 3! Ó, 4, 4! Eu acho que é 1! Eu iria! Nossa! Ó lá, olha! Sério! Nossa! E essa aqui eu sei qual que é, porque eu uso ela muito no Fortnite, ó! Olha a música! É a 4, certeza! Nossa! Vai ficar 2x0 pro Sherb! Nossa, eu tô tomando! Nossa! Já tá! Eu tô me lascando! Essa é fácil demais, Ambu! Essa é fácil demais! Essa música lembra de algum lugar, não? Quero ver! A 4! Será? Não, mano! Eu sou horrível, cara! Ai, cara, eu tô adorando isso aqui! Ixi! Ixi, essa aqui tá muito fácil, ó! Sente a vibe, ó! Sente a vibe! É a 1, é a 1, é a 1! É a 1! Certeza! Eu acho que é! Não tem como! Ó lá! Vamos lá! Dança, Ambu! Dança! Eu vou dançar chorando aqui! Ixi, essa aqui é complicou! Essa aqui não... Eu tô na dúvida entre duas aqui! Essa é a 2! Eu acho que é a 2 ou a 1! Vamos ver se o Ambu vai acertar! Acertou! Yeah! Ah, tava tão bom você com 0! Ixi! Olha, eu tô na dúvida! Entre 1 e 3, Sepira! Eu vou de 3! Sério? Vou de 3! Vou de 3! Vou de 3! Vou de 3! É a 4! Ah! É todo! 3 a 1 pra você! Não! É, acho que tá até mais! Já acho que tá 4 a 1! Ixi, essa tá facílima! Facílima! Presta atenção, ó! É a 4! É, certeza! Certeza! É a 4! Não tem como não ser! Não tem como não ser! Exatamente! Não tem como não ser! Eu vou falar muito ruim! Certo! Aí! Aí sim, né, galera! Pelo amor de Deus! E bota na tela quanto que tá, editor! Ixi! Eita! Eu acho que é a 2! É a 2! É a 2! É a 2 ou a 1? É a 2! Vai! Ah! É a 2! É o Tecno Viking! Hum! É mesmo! A do lado era a outra! É! Parecida! Ixi! Essa aqui eu não sei qual que é não! É a 1! Pega a vibe! Não sei! 4! 4! Será? Ah! É a 3! Opa, velho! Que isso! Eu tô adorando esse jogo! Ixi! Pera! Essa aqui parece a música ainda tá... Tralalá, Tralalá é a 4! Eu sei qual que é! É a 4! 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 Eu sei qual que é! Certeza! É a 4, né? Não pode falar, mas eu acho que é! É! É a 4! 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 Eu uso ela muito! Aham! Não pode falar! Ixi! Hum! 1! Eu também acho! Eu também acho que é 1! Eu também acho! Olha o pezinho, ó! Ah, é! É! Ai! Ai, caramba! Mano, até agora eu acertei... Eu acertei todas, né? Ixi! Nossa! Essa eu sei qual que é! Eu vou na 4 chutando! Fique, vou ser sincero! Eu não sei! Eu vou chutar na 4! Eu vou... É a 3! Não! Tu sabia que era a 3? É a 3! Aham! Danada! Errei a primeira! Nossa, que doida isso! Nossa, tá aparecendo muito uma aqui! É a 2! É a 2! É o passo de acoso? É o passo de acoso? Eu tenho! Não lembro o nome dela! Vamos ver! É! Eu sei o que eu tenho! Ah, safada acertou! Mas eu tô na frente ainda! Eu tô na frente ainda! E o primeiro round aqui, eu acredito que eu venci o Abur, né? Então agora é o Abur! Você tá preparado pro segundo round? Eu tô! E sabe o que eu vou fazer? Não! Me pagar o que você me deve de V-Bucks? Não, cara! O que você vai fazer? Nenhuma Adriana jamais esteve! Aonde? Inánea! Inánea, cara! Oh, no! Eu sei o que você vai fazer! Você vai perder de novo o segundo round, né? Quem acha isso, comenta muito! Tá preparado? Não, eu tô preparado! Tô preparado! Vambora! Vai! Ai, cara! Eu acho que é D! É a dança nova da Pokimane, né? Olha a música, ó! Presta atenção aí! Olha ela dançando! É! Hum! Essa tá fácil! É B! B! Aham! Cenário! B! Não tem nem o que falar! Não tem nem o que falar! Mandou B! Mandou B! Você sabe que eu amo todas as músicas assim! Eu sei, cara! Todas as músicas que eu amo! Direto da Coreia, né? Ixi! Aham! Deixa eu ver! Pera aí! Eu acho que essa aqui é a... Ah! Não! Não valeu! Eu falei a... Valeu sim! Não valeu, gente! Não valeu! Essa próxima vai! Nossa, ridícula essa! Muito fácil! Muito fácil! Pra que que as uma boa tem fácil? É a C! É a D! É do Ninja, mano! É a dança do Ninja! Dança do Ninja! Bem feito! Quero ter errado isso! Nossa! Em choque! Não, essa aqui é só de eu bater o olho Eu sei qual que é! Essa aqui é a C, velho! É a C! Certeza! Ó a vibe! Nossa senhora! Ele manda muito, né, mano? Demais! Você viu lá? Olha isso, maluco! O cara é tipo... Olha isso, mano! O cara manda demais! Nossa! Ixi! Ah, não! Essa é fácil! Ah! É a A! Ah! Ah! Certeza! É igual eu aceitei na parte da guitarra! Acertou, safadinho! Essa aqui é a única que talvez eu consiga dançar na vida real! Eu também! Ah! Essa aqui tá fácil também, ó! Fácil, fácil! Nossa! Nossa, olha que da hora, velho! É a B! É a B! É difícil demais! Você consegue fazer isso? Não! Nem eu! Eu caio de cara no chão, velho! Eu nem sei! Eu acho que nem consigo sair do pé! Do pé, como assim? Eu acho que... Sei lá! Eu nem saio do chão! Deixa eu ver, pera aí! Ixi! Fácil! É a D! Aham! É a Boneless! Sem osso! É a D! É a Boneless! Olha isso! É difícil também de fazer, ó! Uhum! Nossa, o cara tá sofrendo! Nossa, é muito difícil, mano! Hum... Tô na dúvida entre A e C, mas eu vou de C! Eu vou de C! Ó! Eu acho que é A! Eu acho que é C! Uuuuuh, moleque! Pareceu! Olha lá os caras mascarados! Pareceu muito! Ó! Deixa eu ver! Ah, essa eu sei qual é! Eu sei qual que é essa! É a B! Hum, será? Ah, eu adoro esse jogo, cara! Nossa! Que coisa linda! Olha isso, mano! Os caras manjam muito de dançar! Demais! Nossa, essa tá fácil! Essa tá igual na parte da música também! É a B! É a B, ó! É igual a parte da... Olha lá, ele faz o Zantiano! Olha isso, mano! Mas se esse cara trabalhasse numa vinícola, eu tava feito! Será? Qual que você vai pegar? Hum... Essa aqui eu não sei qual que é, não! Essa é a B! Será? É a A! É, pô! Nossa, não aceitaria nunca! Eu também não! Agora a minha é a última, hein! Ixi! Ixi! Eu vou de C! Eu vou de C também! Acertei! Ah! Vou de C também! E agora, Ambu, é a sua última, hein! Se mostrar que você vai acertar, deixa nos comentários! Ó, concentra! Eu tenho ela, mano! Ok, então! Eu acho que é a C! Será que não é a B? É a B, velho! E na moral, rapaziada! Foi muito top! Eu acredito que eu vim em Steel One Blue, né? Eu acredito! Cadê o placar? De novo, né? De novo! De novo! E olha só, rapaziada! Lá no canal do Ambu, a gente tem vários vídeos aí muito top! E tem vários vídeos que eu tô participando lá também! Então o link vai estar na descrição! E também, esquece de falar! O quê? Vai ter Minecraft lá agora! Uou! Então quem gosta de Minecraft, comenta Minecraft! Vai lá no vídeo dele e comenta! Ambu, que crept! Eu não sei! Muito obrigado, Ambu! De coração! Passa todo mundo no canal dele! O link vai estar aqui na descrição! Vai lá e passa mesmo! Comenta Invasão Peixe no último vídeo! Fechou? Então tamo junto! Apoie o Sherby Gamer! Não precisa ter o meu código 10 aqui pra você! Até a próxima! E tchau! E eu vou esquecer uma coisa importante! O quê? O quê? O quê? Ah! E deixa o like! Nossa! Nossa! É... Acho que eu tenho que treinar melhor isso! Tchau! Tchau! Fiquei até vermelho aqui, cara! Fiquei até vermelho aqui!